Não tenho dúvida que esse tipo de infiltração vai ter, vai ter esse tipo de embate. Infelizmente, a gente tem pessoas que acham que elas só ganham visibilidade com a manifestação da violência. E qual é a estratégia da polícia? Ela deve ser diferente? Na prática, o senhor poderia adiantar alguma coisa que foi feita ontem? Nós vamos repetir aquilo que foi exitoso, a manutenção do nosso perímetro em torno do Mineirão. Isso vai ser mantido. O acompanhamento da manifestação de forma ordeira, servindo as pessoas, protegendo as pessoas, fazendo o balizamento das ruas. Isso vai continuar sendo feito e outras ações serão realizadas. Isso aí de cunho estratégico, em que eu me permito não revelar, porque diz respeito até a contramedidas se os infratores fizerem ações como eles fizeram ontem, onde apontou algumas vulnerabilidades por parte do nosso trabalho e que, mesmo assim, com muita galhardia, com muita coragem dos nossos policiais militares, houve uma resistência e o perímetro foi mantido. Foi a orientação que o senhor dava, hoje vem a orientação. E quem são as vítimas também de tudo isso? Olha, a orientação que eu dou é que a manifestação deve ser feita de forma ordeira e nos locais adequados, onde as coisas transcorrem com tranquilidade. chegar até Antônio Carlos com Abrão Caram, onde certamente será mantido esse perímetro, com certeza ali haverá tumulto, haverá perigo para as pessoas. Nós temos ali uma praça grande que é transposta por um viaduto e, mais uma vez, nós tivemos vítimas no viaduto, um viaduto que é impossível a gente isolar com essa multidão passando, impossível. E é uma técnica na segurança pública. Quando você limita os espaços de acesso, você aumenta a capacidade de problema. Você tem que ter o máximo de espaço para que as pessoas possam evadir, possam retornar, possam refluir. E, nesse caso, é um ponto ali muito sensível e pessoas inocentes tornaram-se vítimas dessas manifestações em razão de estarem na hora errada, no lugar errado. Ao perceber o sinal de violência, o que as pessoas, então, devem fazer? Olha, devem manter a tranquilidade, não devem correr, não devem tomar uma atitude de desespero, porque isso pode causar desequilíbrio e pode eclodir ali uma onda de pânico que fica insustentável. Isso tudo que a gente pensou para que a gente pudesse ter o mínimo de embate possível. Vocês podem observar que a linha postada na Polícia Militar, ali na Abrão Caram, é no lugar mais estreito e deixando o largo todinho para as pessoas que estão chegando. E que, se houvesse algum embate, como houve, houvesse ali uma maior possibilidade de escape das pessoas. Então, a orientação é essa, que não haja pânico, que não haja correria, mas, principalmente, que a gente possa evitar esse momento, fazer a manifestação onde o lugar é seguro e tranquilo. Coronel, o que é um fato de que as pessoas já foram preparadas para o embate, é isso? Ah, já foram preparadas. Porque ninguém encontrou chumbada de pescaria, bola de sinuca, bolinha de gude, artefato explosivo amarrado a vidro, garrafões de gasolina. Então, ninguém encontrou isso ao longo do Antônio Carlos. As pessoas saíram com uma ideia preconcebida de delinquir. Coronel, vai virar uma segurança maior também para a seleção brasileira e para outras? Não, a seleção brasileira vai receber o cuidado, o carinho por parte do torcedor e o cuidado por parte dos órgãos de segurança, que ela sempre mereceu. O senhor falou de uma orientação que o senhor daria até para as suas filhas. No dia dos eventos, a gente tem percebido com muita clareza que a Praça 7 tem que ser de um lugar tranquilo, seguro, democrático. Pessoas das mais diversas tendências políticas, ideológicas, de orientação sexual. É uma diversidade que representa bem a nossa sociedade. E tudo transcorre de maneira tranquila, pacífica. Então, eu poderia ir para a Praça 7 sem problemas. Agora, chegar nessa passeata até aquele ponto de possível embate, e é uma possibilidade que eu assevero aqui, quase que de 99%. É desagradável.